Salve, salve galera da Estamparia! Amanhã, sexta-feira, dia 4 de janeiro, vai ter o meu primeiro gabinete itinerante no bairro Estamparia. Vai ser a partir das 7 horas da manhã, ali na avenida Francisco Vilela, em frente ao edifício Querência, ao lado da casa do prefeito. Ali nós vamos conversar com a população. E à tarde eu vou estar novamente ao bairro, visitando os comércios, andando pelas ruas da Estamparia e anotando os pedidos do bairro. Vai ser muito bom! Então aguardo vocês lá! Um grande abraço a todos!